Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhor vídeo de todos apenas. E rapaziada, saiu o tão esperado, o tão sonhado, o tão amado rapaziada, Block Dash Infinito pra mobile. Você quer mobile? Você quer mobile? Não sei como você quer que eu fale. Eu vou falar mobile. Por quê? Porque eu sou inglês rapaziada, eu falo inglês, o bagulho é doido. E rapaziada, eu vou ensinar pra vocês exatamente como você baixar e instalar. Então assiste o vídeo, não pula nenhum passo, porque senão você vai se perder, você vai ficar todo tonto. E bora pro vídeo rapaziada, que o Lucão, mano, o Lucão é pro play de ensinar rapaziada. O tutorial é comigo mesmo, eu nasci fazendo tutorial, você não tá entendendo. Então eu vou ensinar aqui pra vocês, então assiste o vídeo aí e vem com o Lucão. Primeiramente rapaziada, você vai pegar o link que eu vou deixar aí na descrição e vai entrar no seu navegador do celular. Aí você vem aqui e você vai copiar esse link, obviamente, ou então você vai clicar nesse link e vai dar um play aqui. Vai entrar pro Mediafire, não tem encurtador, não tem nada. É só você clicar aqui ó, em download, apenas. Aí você vai fazer o download, aí você vai esperar fazer o download, né? Então eu já tenho, mas eu vou cancelar. Mas é só você fazer o download. Aí você vai baixar mais o quê? Você vai baixar isso aqui rapaziada, ZArchiver. Esse programinha aqui que tá na sua Play Store, obviamente. Aí você vai nele e instala, vem com o Lucão. Aí o que vocês vão fazer rapaziada? Vocês vão abrir o ZArchivers, você vai vir aqui nessa aba Downloads. Aí você vai vir aqui em Training Guys, você vai dar um clique e vai extrair aqui. Extrair aqui. É, que o Lucão é inglês rapaziada, vem com o Lucão. Aí insira a senha. Ah Lucão, qual que é a senha? O, B, G. Calma aí que o meu não tá indo. O, O, B, G, Jesus. Obrigado Jesus. Tudo maiúsculo tá rapaziada, tudo maiúsculo. Aí você dá um OK e vai extrair. Extrair o rapaziada, o que vocês vão fazer? Aí vocês vão abrir a pasta rapaziada, Training Guys, a pasta que foi extraída, vai ter quatro arquivos. Você clica aqui nesse aqui, aí você vem aqui em Instalar. Aí você vem em Instalar de novo, deixa Instalar. Aí você dá o concluído, não abre, não abre. Vem com o Lucão rapaziada. Aí depois de fazer isso rapaziada, vocês vêm aqui no início, você vai nas configurações do seu celular, vem nessa barrinha de pesquisar aqui ó, e escreve Instalar Certificados. Ah Lucão, não achei isso no meu. Rapaziada, cada celular tem um jeito diferente de chegar nessa aba. Então o que você faz? Você vai no YouTube e pesquisa. Ah, meu celular é um Galaxy Pocket. Como chegar na aba Instalar Certificados no Galaxy Pocket. Vem com o Lucão rapaziada. O Lucão é profissional do tutorial. Aí você vem aqui em Instalar Certificados, você vem em Downloads, vai na pasta Training Guys, aí você vem aqui em 7-1, você clica nele. Vai pedir a senha do seu celular. Qual é a senha do seu celular, Lucão? 6-9-6-9, porque o Lucão é periculoso. Aí tu dá um ok aqui. Nome do Certificado. Aqui você bota o nome que você quiser. Eu vou botar Certificado, porque eu sou muito Certificado. Porque eu sou muito, como fala? Mente milionária. Não sei o que eu falei. Mas vem com o Lucão rapaziada. E depois, o que você vai fazer? Agora você pode fechar isso aqui tudo rapaziada. E abrir os arquivos de novo. E vai aqui no Training Guys, que esse aqui é o APK do Istanbul Guys. Você vem aqui e instala ele rapaziada. Vem com o Lucão. Instalar. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Aí você dá um concluído. Não abre, não abre. Vem com o Lucão. E agora rapaziada, a parte mais fácil, parte mais simples, parte mais tranquilinha de se fazer. O que você vai fazer? Você vem aqui nesse Virtual Hosts, que foi o negócio que você instalou. Você clica nele. Você habilita aqui e confirma. É que o meu já tá coisado. Mas quando você ligar, ah não, não tá coisado não. Você vem aqui nos arquivos, vem sempre. Aí você vem aqui em Downloads. Você vem em Training Guys. Aí você vem aqui em Training Guys Hosts. Só clicar nele. Solicite conexão. Dá ok. Pode dar ok, rapaziada. Pronto, já está conectado. Aí você faz o que, rapaziada? Quando ficar essa chavinha aqui em cima, você não fecha esse negócio aqui. Você só volta pro início do seu celular e abre o Training Guys, que você vai ter o seu block dash infinito. Ah, e que o som tá muito alto. Foi mal, rapaziada. Pronto, voltou. Você vem aqui no torneio. Ah, era só ir voltar. Calma, rapaziada. Ô, o Lucan é rei do tutorial, rapaziada. Ah, Lucan, mas tá singing out. É exatamente aí que eu vou te ensinar agora, rapaziada. Você clica aqui em abrir qualquer torneio, qualquer parte do torneio. Você vem aqui em Watch Live. Ah, Lucan, mas pra que isso? Rapaziada, pros caras ganharem dinheiro, mano. Eles fizeram isso aqui de graça pra gente. Porém, é um de graça que nós vai pagar como? Assistindo anúncios pros caras, rapaziada. Eu acho justo. Os anúncios que aparecem aqui na frente, você só fecha. Vai ter isso aqui, ó. Um, dois, três. Você clica em aqui, ó. Abrir. Cada caixa. Tu vai clicando e vai fechando. Não precisa assistir nada, rapaziada. Calma aí que onde é? É aqui. Aí você fecha isso aqui. Aí você volta. Aí você fecha isso aqui de novo. Todo anúncio que abrir, você fecha, rapaziada. Só não pode fechar essa aba aqui, mano. Aí você vem e fechou. Clicou de novo. Clicou de novo no um. Ó, abriu dois. Abriu dois. Tu fecha isso aqui de novo. Abriu dois. Tu clica no dois. Todos que abrirem, você fecha, rapaziada. Menos essa principal aqui, rapaziada. E tu vai clicando em abrir até abrir tudo, ó. Tá vendo? Abriu a terceira. Tu clicou em abrir também. Vem aqui. Pode fechar isso aqui de novo. Abrir de novo. Ó, apareceu o Sing App. Quando apareceu o Sing App, é a parte mais fácil. Você clica no Sing App. Pronto. Você acabou de ganhar três horas de torneio. Aí você faz o quê? Você vem no Istanbul Guys. Pode fechar o Istanbul Guys. Que é o Training Guys, no caso. E voltar pra ele. Que aí vai tá tudo liberado. Pelo menos na minha intenção. Será que vai tá? Será que vai tá, rapaziada? Vem com o Lucão. Não tá. É! Não deu. Ah, Lucão. Por quê? Você é burro? Não, rapaziada. Eu só quis ensinar pra vocês como é que faz. E o Lúmo não tá indo. Porque nesse exato momento que eu estou gravando, os servidores estão fora de ar. Porém, quando o servidor estiver com ar... Ah, Lucão. Você é burro falando? Sim, eu sou burro falando. Mas explicando aqui, você vai entender. Quando o servidor estiver com ar de novo... Porque está fora de ar. Quando ele estiver com ar, vai dar pra você jogar tranquilamente, rapaziada. Provavelmente, na hora que eu postar esse vídeo, já vai tá com ar, rapaziada. Então, vem com o Lucão. O Lucão é o melhorzinho de todos, apenas. Então, eu já ensinei pra vocês como é que faz. Quando tiver ar, vocês vão jogar. É só fazer exatamente o que eu ensinei pra vocês. Porque o Lucão é rei dos tutorial, rapaziada. Vem com nós. Mas, enfim, rapaziada. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa pra ajudar o Lucão. E, rapaziada, vocês estão vendo, velho. O Block Dash tá aí. Só não tá liberado pra jogar porque está fora de ar. Já falei. Eu vou falar de novo. Estar fora de ar neste momento que eu estou gravando. Pode ser que na hora que você está instalando, já esteja em ar, rapaziada. Então, confira no Lucão, rapaziada. É só ficar aí, mano. Alguma hora vai liberar. Não sei que hora, mas vai.